O Krav Maga trabalha a ideia de prevenção e luta contra vários agressores. A defesa pessoal, além de ensinar técnicas para situações reais, capacita as mulheres para se defender em situações em que estão sozinhas, em que elas precisam se defender de determinadas agressões. O Krav Maga entra como um instrumento, como uma ferramenta que vai capacitar a mulher dentro de uma pedagogia correta, criando determinação e aprendendo técnicas para situações reais que podem ocorrer no cotidiano. Essas situações são estudadas e trabalhamos de acordo com a realidade. As mulheres vão melhorando a sua autoestima, melhorando a sua autoconfiança. Não somos Krav Maga tradicional, nós somos lutadores formando lutadores que sabem defesa pessoal.